Música Preparadas para a nova fofoca da semana sobre Dian e Diletta? Então vamos saber mais sobre o suposto não que Diletta deu para o ator e que foi divulgado pela imprensa italiana. Dian e a mãe Diletta não escondem um relacionamento postando imagens românticas nas redes sociais. O ator está tão apaixonado que pediu a namorada em casamento. O futuro protagonista da série Sandokan contratou um avião que voou por horas pelo céu da capital italiana com a mensagem Abre aspas, Diletta, você quer casar comigo? Eu te amo, Dian, fecha aspas. Apesar do pedido espetacular, não foi revelada a resposta da jornalista italiana para o pedido tão ousado. Mas o apresentador italiano, Santo Pirota, esclareceu esse ponto. Ele garantiu que Dian teria dado a Diletta um anel avaliado em mais de 40 mil euros e que a jornalista de 29 anos ainda não respondeu que sim ao pedido, dizendo que tinha que pensar. Nessa parte eu fiquei um tanto quanto confusa. Eu pesquisei em vários sites que estavam falando sobre esse assunto e todos falaram a mesma coisa. Mas pelo que eu entendi, o apresentador afirma que apesar do suposto não, que Diletta deu a princípio, depois o casal começou a pensar na data da cerimônia que supostamente aconteceria no dia 16 de agosto de 2021. Então eu acredito que ela deve ter ficado surpresa, pensado um pouco na situação e depois respondido. Lógico, se for essa a história, porque ele ainda fala que ela não tinha respondido que sim. Mas depois ele fala que eles já estavam querendo marcar o casamento. Aí nesse ponto da fofoca a gente fica um pouco confuso, mas eu acho que deu para entender. De acordo com a mídia turca, Jan teria planejado celebrar o casamento tradicional italiano na Sicília, porque foi onde Diletta nasceu e foi criada. O casal teria escolhido o palácio Nicolat com a capacidade para 300 convidados, como primeira opção para receber amigos e familiares. Mas o não de Diletta, segundo o santo, não deve ser atribuído ao fato de ela não estar apaixonada. Mas a questão de que eles namoraram poucos meses e para ela se casar era cedo e prematuro. Então os dois decidiram procurar uma casa para morar juntos em Roma. Agora vamos aos fatos. Diletta apareceu com uma aliança de noivado no dia seguinte ao pedido de casamento. Mas acredito que se for verdade, essa questão dela ter achado prematuro o pedido de casamento é pelo fato dela ser italiana e não ser comum na cultura do país dela pedido de casamento rápido. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas falo no contexto geral, o que é contrário na Turquia que é mais comum o pedido de casamento rápido. Então eu não sei até que ponto essa história é verdade ou mentira, mas tem elementos interessantes para vermos as diferenças culturais do casal. Por mais que Dian aprecie o estilo de vida italiano, ele é turco, foi criado na Turquia e pensa como um turco. No fim, só saberemos se esse casamento vai acontecer esse ano ou não nos próximos meses. E outro ponto que eu queria saber é o seguinte. As diferenças culturais e sociais de Diletta e Dian vão pesar futuramente no relacionamento do casal ou eles vão saber lidar com essas questões? Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe o seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti